Salve família! Começando mais um vídeo top pra vocês E hoje nesse vídeo vamos lançar uma fortuna potente na vermelha moqueca Vermelha moquequeira, vamos ver se ela vai ficar pelo menos com uma zoada top Quando a gente lançar o fortunão nela Vamos pegar a bicha lá embaixo, a fortuna já tá aqui Fortuna, chave da bicha, vamos pegar a chave 12 Acho que é 12, se não 13 E vamos a obra, vamos deixar a bicha com aquele barulhão top Depois da vinheta nós voltamos a começar a mexer na bicha E é assim que começamos mais um vídeo da família Itabonacite Bora lá, eu peguei foi 4 chaves, chave 11, 12 e 13 Pra não ter nessa desgrama Tô com a bichinha potente aqui, preste, o sol tá forte Ela chega do domingo e chora esse diacho Vou abrir aqui Tirar a bicha do sol Aqui de manhã o sol fica de um lado e de tarde fica de outro Então, ó a minha cara A minha cara do sol, isso aí Bora ajeitar ela ali Começar a mexer na bicha O que que eu não faço com vocês? Vou ficar ouvindo Um barulhão potente Ele é muquiquira Bora ver se é a 12 Não é a 12 Ainda bem que eu peguei a 13 É a 13 aqui Cai 13 e é 12 É a 13 também Cachaquinho, eu vou alugar pra filmar pra vocês Isso aí, quebra o celular, desgraçado Se fosse de uma mão eu não ia tirar isso aqui, era nunca Tá apertado pra porra ali Vou botar a bicha agora Ver se tá fazendo zoada bonita É, botei a fortuna na bicha Bora ver como é que tá zoada agora Vamos ver se tá boa De liga, de liga, de liga, de liga, de liga De liga que tá feio Então família, eu botei a fortuna Mas como vocês viram aí A zona tá horrível Vamos ter que abrir ela Mexer Qualquer coisa eu Corto mais uns dois dedos aqui ainda Aqui assim Mas vamos abrir e preparar Tirar esses arrebites Que eu acho que ela tá original ainda E dar uma preparada nela Pra ver se a gente deixa o som melhorzinho Porque o som tá Tá frauzinho Mas isso aí eu vou deixar pro próximo vídeo Que é um trampozinho Pesado Mas já estamos de fortuna Já tá instalada Só falta a gente preparar agora No próximo vídeo Espero que acompanhe Que vocês sempre curtem Os vídeos de fortuna Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Hehehe, família A vermelhinha moqueca tá ficando Do jeito que a gente quer, hein Vocês pediram aí pra pôr a fortuna A gente comprou, lançou na bicha Só que a zoada tá meio frauzinha ainda, né O que a gente vai fazer? Você já sabe, né Vamos desmontar ela, abrir ela toda E dar aquela preparada pro ronco Ficar aquela estraladeira louca Pra gente dar um rolê na madrugada Que vocês já tão pedindo bastante nos comentários Então, próximo vídeo aí já sabe, né Vamos ajeitar a fortuninha E vocês vão avaliar se o barulho vai ficar louco Ou se não vai Se a gente preparar e ela não ficar O que a gente faz? Corta! Ela já é mínima, a gente corta Porque a gente é ruim A gente gosta do barulho Quanto mais menorzinha Mais barulho faz Vocês tão ligados, né? Quem acompanha sabe Então, deixa aquele like aí pra fortalecer Você que não é inscrito, se inscreva Que vamos deixar essa vermelha moquequinha Do jeito que vocês querem Vai comentando aí também Os outros acessórios que você quer Que a gente lance nela, demorou? Até o próximo vídeo Não perca que amanhã A gente prepara a bicha E vocês vão avaliar Se a razoada ficou boa Ou não Demorou? Tamo junto! Tchau!